Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball. Seguinte, ontem a gente falou sobre as equipes da Champions League, as melhores equipes da Champions League, e agora vamos eleger, ou vamos colocar, segundo o sistema que a gente desenvolveu, quais são os melhores jogadores dessa edição, tá? A gente vai falar isso por posição, eu vou explicar isso com mais detalhes pra vocês ao longo do vídeo, quais são os melhores jogadores. A partir desse conjunto de 22 jogadores que a gente vai apresentar pra vocês, a gente vai traçar amanhã o perfil dos 5 melhores jogadores dessa edição, tá? A gente vai trazer isso em detalhes pra vocês, beleza? Então vamos primeiro ao que importa, que é o seguinte, temos esse cenário da Champions League, aí que está na sua tela, a gente já falou isso ontem, né? A gente vai passar ao longo desses 3 vídeos pra esse cenário, mas obviamente hoje é um pouco mais breve, que é o seguinte, temos uma forma de explicar os resultados muito alta, que é esse 97 que está na sua tela em amarelo, temos também uma forma de explicar a variação do comportamento das equipes em 95%, a variação do resultado e do comportamento em conjunto, e também, se a gente for matematicamente ser chato com essa questão, a gente chegaria a 94, ou seja, mesmo tirando um critério que seja ali, porque ele está um pouquinho em excesso, ia pra 94, não passaria muito disso, ou seja, a gente está falando de justiça nos critérios, ou seja, são critérios importantes pro jogo, são critérios importantes pra competição e pra mostrar quais foram as demandas de jogo que a competição apresentou ao longo dessa edição. E qual é o cenário que a gente pode ver nessa competição? Uma importância muito grande da presença da finalização certa ao gol, do chute certo, também da conversão de chute pra gol e, é claro, da presença do goleiro. Estou falando dos três principais ali, os outros cada um vão contribuir com seus pesos de maneira diferente. Isso vai gerar essa escalação que a gente vai ver agora. Como foi produzida a escalação antes da gente ir especificamente para ela? Como que foi produzida? A gente chegou num consenso internamente ali, a gente está fazendo esses projetos de coleta e também de organização dos dados em conjunto com o LEP, aqui na FCA Unicamp, e o grande ponto foi 50% da temporada mais um, mais um jogo. Então, nesse cenário a gente tem ali 13 jogos da Champions, então, 13 jogos que aconteceram, metade deles seriam 6,5, mais um 7,5. Então, são 7 jogos e meio, pelo menos que esses jogadores tenham que ter completado atuando. Ah, Iago, então, por exemplo, a gente mostrou num vídeo anterior, o Jude Berner com o meio campista, ele vai estar aí? Não. Por quê? Porque justamente já não tem mais 7 jogos e meio. O Dortmund saiu nas oitavas para a equipe do Chelsea, a não ser que ele tivesse jogado todos os jogos, ele não entraria aí. Mas percebam como ficam os melhores jogadores, ficam jogadores que representaram mais, e até tem jogador que esteve até as oitavas, mas principalmente para além de estar ou não nas oitavas, ele teve que ter um alto grau de participação. Não pode ter sido um jogador, por exemplo, que tenha feito uma grande partida e não tenha participado mais dos jogos. Então, foram jogadores que tiveram uma constância maior e ficaram mais tempo aqui nessa análise. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, sobre as opções por esquema de jogo. As opções foram, basicamente, seguir o modelo que o Guardiola colocou. Então, vocês vão ver já na tela, vou colocar aqui a primeira equipe. É a equipe com o overall mais alto entre todos os possíveis. A melhor equipe, que é essa que está na tela. Você pode ver que a gente está espelhando a forma que o Guardiola joga num WM. Então, três zagueiros, quatro meio-campistas num retângulo e três jogadores petados um pouco mais à frente. Dois pontas, mais um centralizado. Então, como que foi feito o processo de seleção? O goleiro, obviamente, o melhor goleiro da posição. Os três zagueiros, os três melhores defensores. E aí foi para defensor e para lateral, principalmente que não tem nenhum lateral de fato aí. O que a gente utilizou? O lateral podia entrar tanto na defesa, caso, por exemplo, do Pavar, do Bayern de Munique, que é um lateral que também joga como zagueiro. O próprio Adler Militar também faz um pouco isso, mas não no Real Madrid. Quanto também a gente poderia colocar o caso do Danfors, que joga mais avançado. Por exemplo, a gente poderia ter colocado no lugar do João Mário. Então, a gente poderia ter colocado tanto no lugar do João Mário, quanto de um dos defensores, caso a gente achasse necessário, caso o sistema apontasse muita diferença de pontuação. Então, assim, os laterais competiam pelas duas, mas não apareceram, de fato, como grande destaque. Até pelos critérios que a gente colocou ali, os defensores com presença mais ativas nas bolas paradas apareceram mais vezes do que os laterais. Então, esse é um ponto que a gente pode colocar aí para vocês, mas também mudaria muito pouco da escalação que está aí. Então, vamos ao primeiro nome dessa lista, que é o Courtois. Então, a gente está olhando para um Courtois que, como a gente falou ontem no vídeo, é o melhor goleiro da competição. Ah, e algo mais um ano na, chegou na final. Pô, mas o Ederson teve uma história linda. A função do jornalismo é contar histórias. É contar emoções, é contar coisas que estão transcendendo a análise de maneira pura. E está tudo bem. Faz parte da função e é muito válido, é muito importante o que eles fazem. Mas, numericamente, o Courtois foi o melhor goleiro dessa competição. O Real Madrid poderia ter caído muito antes, poderia ter feito uma temporada muito pior do que foi feita, se não fosse o Courtois. Então, é bem importante lembrar disso. na hora que a gente for analisar a equipe do Real Madrid. Numa linha de três, zagueiros, seguindo esse modelo do Guardiola, essa organização Guardiola apresenta para a gente como base, porque foi a equipe campeã. Ah, e algo que se fosse a Inter? Uma linha de três, cinco no meio campo e dois atacantes. Basicamente seria assim. Éder Militão, Rubem Dias e Antônio Silva do Benfica. Então, aqui a gente já tem, talvez, uma primeira surpresa, mas esse menino aqui, que é muito novo, vem atuando muito bem pela equipe do Benfica. No nosso meio campo teríamos o Rodri, autor do gol da final, acho que não tem nenhuma surpresa. Barella, também acredito que nenhuma surpresa. Mictarian, que foi uma opção ali, mas fez grandes jogos contra o Milan na semifinal. E o Kamada, jogador japonês do E-Trash Frankfurt, que está indo para o Milan. O Kamada foi especulado na janela de meio de temporada, não de meio de ano, de meio de temporada no Manchester City, e agora foi para o Milan em definitivo. No trio de ataque, o Vini Jr. foi o melhor ponta. Ele, e aí você tem o João Mário, que jogou de ponta, muitas vezes nessa temporada, ou de ponta, ou mais centralizado, mas a maioria das vezes, segundo os sites que a gente viu, jogou pela ponta. E Haaland, o que não é nenhuma surpresa para vocês, como o melhor centroavante da competição. E aí, para que não tenha apenas um goleiro, ou apenas um centroavante para disputar os cinco melhores, que a gente pega só daí, a gente colocou uma seleção B, quem seriam os nossos 22 jogadores a entrarem nessa seleção. E aí teríamos, nessa seleção, o Naná, o que também acho que não seja nenhuma surpresa para vocês, ele também foi muito bem, de fato. A contagem das histórias que a gente falou da mídia não é uma mentira, mas é que às vezes a gente vai romantizar muito mais um lado, e muito menos outro. Na linha de três defensores, a gente pode começar pelo Stones, grande destaque, e aqui, dentro do sistema que a gente tem, a gente coloca, a gente pode colocar o Stones tanto de defensor quanto de meio, mas aqui de defensor ele já apareceria, então a gente deixou ele aqui. Van Dijk e Rudger, só um adendo, lembrando que o Stones esteve como defensor durante grande parte da temporada, essa implementação dele no meio campo, começa depois da saída do Cancelo, lembre-se disso, antes do Cancelo ele era, disputava como zagueiro, então vale a pena ressaltar essa parte. John Stones, Van Dijk e Rudger, Van Dijk fez uma boa temporada, o Liverpool vinha fazendo uma boa Champions League, apesar de não fazer uma grande temporada como um todo. Kroenig, do Milan, Rafa Silva, Bernardo Silva, do City, e Luka Modric, do Real Madrid, então temos um semifinalista aqui, outro semifinalista, um campeão, e de novo, a presença do Benfica, que a gente viu que estava ali, entre as cinco melhores equipes da competição, já coloca o terceiro jogador entre os 22 aqui melhores. Numa ponta direita, temos o Rodrigo, do Real Madrid, também acho que nenhuma surpresa para vocês, Kivara, Estelha, do Napoli, o Kivara do Napoli, lá ele, como diria o André Rennes, o Kivara do Napoli, e, para finalizar, o Giroud, como o segundo centroavante. E o Benzema, terceiro centroavante, então a gente deixou aí duas equipes, se fosse montar uma terceira, Benzema apareceria. Então, fechamos essa primeira parte, esses são os 22 jogadores da Champions League, vou voltar aqui para vocês, para a gente encerrar o vídeo com esta última imagem, que são os 11 principais jogadores, como vai funcionar o vídeo de amanhã, que são a seleção dos cinco melhores jogadores da competição. A gente vai observar os cinco melhores entre esses 22. Então, as duas seleções estão montadas, então temos os 11 titulares, e entre aspas, os 11 reservas, e agora, entre esses 22, a gente apresenta quais são os cinco de maior averal. Então, no máximo que vai acontecer, vocês questionarem algumas coisas ali relacionadas, mas todos os cinco estão aí, já foram apresentados para vocês, e vocês podem fazer suas considerações também. Combinado? Então, vejo vocês amanhã. Obrigado pelo carinho de audiência com esse projeto, e principalmente na repercussão da final da Champions League, muito feliz com as coisas aqui no canal, e até porque a gente acertou também a final. Faz parte. A gente, de vez em quando, tem que comemorar uns acertos. mas o mais importante é a tua presença aqui, a gente poder trocar uma ideia, e saber que a gente pode ir avançando nessas questões de análise, com um alto nível para todo mundo. Um alto nível de análise para todo mundo, todo mundo entendendo como se faz, como se pode usar, quais são as grandes dificuldades que a gente vai ter, quais são as grandes facilidades que a gente vai ter, quais são os vícios que a gente vai ter como analista, mas o mais importante é que a gente vai se apaixonar pelo futebol no final do dia. Beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Peço muito que vocês façam isso. E também, além disso, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo preciso de gente, porque ajuda a distribuição e ajuda a trazer mais gente legal para dentro desse canal. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência novamente, e valeu! E valeu!